Será que vai ser o banner mais flop de 2023? Então hoje vai ser aquele sumus do Asmita de Virgem. Me desejem sorte pra eu gastar muita gêmea nesse personagem. Então antes que eu vá lá dar os tiros nele, eu vou gastar aqui a minha sorte pra ver se vem alguma coisa boa aqui também. Olha, veio dois aqui, ó, do fragmento, só na conta secundária, né? Na conta principal não veio. O inferno, o inferno esse negócio. O que mais? Temos a roda da importuna, pra nossa alegria. Vamos ver se vai dar geminhas, fragmento, aqui pra gente. Vontade não, vai geminha, geminha, geminha. Ou flores, flores, essa conta não joga pvp, pra que flores? E lógico, faltou aqui o empório de gemas pra gente pegar aquelas geminhas que eu já peguei aqui. Já peguei aqui. Então, ok, vamos lá dar tiros no Asmita. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Necto XP. Tem alguém que nem gostou assim, né? Tem um gema, óbvio, né? Bastante aqui, mas eu não gostaria de gastar 500 gemas nesse... Não acho que isso, né, cara? Pô! Temos aí o Radamank Divino, né? Que vai chegar aí em breve, ou não, daqui 3, 4 semanas. Deve sair o anúncio dele, inclusive, essa semana, né? Acho que até sexta-feira. Vai ser revelado se é o Radamank Divino ou um outro personagem, né? Tem que falar de personagens, unidades, né? Porque eles gostam de chamar cada carta, ou carta, ou unidade. Não é cabaleiro, porque nem todos são cabaleiros. Existem espectros, marinas, amazonas, pessoas, crianças. Existem várias. Vamos só para aquecer as 10 gratuitas. Vamos ver se vai dar boa. Essa conta eu não lembro muito bem do que eu preciso, mas obviamente eu quero... É... Nossa, que tanto de ar? Que tanto de ar, cara? Pareceu até um cachorro aqui pra mim, ó. E se tá gostando do jogo, visite a loja do Google Play. Não, que não é a hora de fazer essas coisas, não. Então vamos ganhar pinto diamante aqui, de boas. E agora sim, nós vamos às gêmeas do Asmita. Vamos procurar aqui o lugar que vai dar a nossa sorte. Já que tinha aquário, não. E finge também, não. Eu não acho que o Asmita, né? Então, não vou ficar procurando aqui também, né? Serene. Vamos ver o que vai ser. Vamos no Naso, né? No Verônica. Por que a gente vai no Verônica? Porque não dá vir o Verônica. Então dá vir qualquer outro personagem que não sou de Verônica. Então, beleza, foi. Vamos lá. E vamos, né? Quando tem toda essa história aí, de esperar, que eu não sei quanto... Tem, ó. Tira o Divino interessante pra essa conta, né? Já que é uma conta full 3. Inclusive, o Asmita, eu acho que vai ficar full 3 aqui também. Eu tenho que ver os upskills dele, né? Vamos ver. Eu não tô nem animado de gastar, se nós... Mas vou deixar ele full 1, 3, 3, 3, né? Pra pegar uma restituição. E também, aí a gente vai ver, se no level 4, né? Isso aí é interessante. Se no level 4, ele vai dar o adaptamento de custo 1. Não, não dá pra saber. Eu vou ter que olhar isso somente na minha conta principal. Porque aqui eu não vou deixar ele um 4, 3, 3, não. Porque se não, eu terei que deixar um 5, 3, 3. Eles vão gastar livro nele. Tem Seraphina pra upar aqui também. Que é mais interessante. Tá... Não tenho certeza que a Seraphina tá... Tá nato. Tá nato aqui. Tá nato não tá upado nessa conta. A gente precisa aí de tá nato. Inclusive, eu adoraria que viesse Hypnos e tá nato aqui, né? Nesses Summons. Porque eles realmente precisam aí. E o Hypnos, não sei se ele tá despertado aqui nessa conta. Por enquanto, não tá muito... Bom aqui. Agora, vou falar alguns questionamentos que eu vi frequentes, né? De jogadores referentes ao Asmita. Que eu leio aqui nos comentários. Tem muitos jogadores questionando o fato do acerto de estátua do Asmita. Obviamente, eu estou gravando esse vídeo. É... 11 da manhã. Então, ainda nem saiu ele nos Duários Galácticos, obviamente. E hoje, eu fiz a... Provavelmente, eu devo ter feito a live, né? Do... De Duários Galácticos. Vamos ver se eu encontrari algum Asmita. Se eu tiver encontrado, talvez, ver a corte da live aí nos próximos dias. Pra apresentar a gameplay do Asmita. Então, eu devo procurar também gameplays no lendário. Pra ver se alguém tá usando Asmita. Porque eu quero ver a efetividade do acerto de status desses 40%. É... A galera tá achando que é baixo. Mas tem um detalhe. É todos os inimigos. Então... Não é tipo um Ayakos. Com Ayakos, acho que é 60%. Se não me engano. Mas é dois inimigos. E outro. O Asmita aplica 2 barra 3 debuffs. Né? Em todo mundo. Então, ele vai ter 40% duas vezes pra aplicar um debuff, né? De impedir que reviva. E um debuff de abafamento. Então, são dois debuffs. Dois testes que rolam aí. E por ser em todo mundo. Aí o acerto de status tem que ser menorzinho mesmo, né? Quanto menos álbum, mais acerto de status. Igual ao Minus. Igual ao Elshundi Andromeda. Quanto mais é a quantidade de inimigos. Vai diminuindo o acerto de status. Igual é o... O Camus. Que chega a 65% no level máximo, né? Ó! No Looney. Temos o Ayako. Só que o Ayako não tem acerto de status, né? Eu não lembro dele ter acerto de status por Upli Skill. Não me recordo agora. Mas se eu não me engano, não tem. Acho que no level 1, a level 5, é o mesmo percentual lá. O Kayin vai aumentando, né? E olha que o Kayin... É três alvos, né? E o Kayin acho que é 65% também. Então vamos colocar aqui. Vamos no... Não veio Verônica e nem ninguém. Vamos no Poseidon que vai vir o Deus? Não vamos aqui no Fênix. Vamos lá. Até babei aqui. Nem sei se saiu aí no vídeo. Mas vamos lá. Aí, o que que acontece? Eu acho que... Pô, se você focar aí em muita acerta de status, ele tem chance de aplicar pelo menos 4 a 6 alvos, né? Hip total. Infelizmente... É como eu tô postando, né? Muitos vídeos do Rogers Legacy lá no meu canal de lives. Eu não vou postar as minhas quadras de diário. Eu vou fazer o compilado da minha conta principal. E aí eu devo soltar, talvez até segunda-feira, esse vídeo aí do compilado das minhas... Das minhas diárias lá pra ver, né? Se vai dar muito boa, vai dar muito ruim. Isso a gente não dá pra saber ainda, porque hoje é o primeiro dia... Da situação. Vamos lá. Eu tenho um problema da minha conta, por causa que eu não retino o Cosmo, né? E eu não fico abrindo caixa de Cosmo e tal. Então, eu não sei como que vai ficar o acerto de status nas minhas. Então, normalmente, fica aquele mech... De 100% a 110%, Que é o padrão de acerto de status na minha conta principal. Vamos lá. Já foram quantos? Tinha 900 e alguma coisa, né? Cadê? A quantidade de S, eu não lembro... Acho que tá ok. Acho que a cada 40 tiros, tá vindo um aproximadamente. Acho que veio 3 S. Até o momento, estou com 42 fragmentos. Só espero que eu não consiga lá. Próximo aos 500 gemas avançadas aqui. Felizmente, aqui também, esse que eu estou... Tá flopado, né? Que é o Fênix. Sai daqui, Fênix. Vamos aqui, então, no... Ah, vamos lá. Na Atena, né? Vamos lá na Atena, no Saori. Porque... Pô, vamos chamar aí o Cavaleiro Novo pra gente, né, gente? Ai... Aura Uni. Nem sei se o Aura Uni tá aqui full também nessa conta. Aí depois tem aquele lance, né? Que você tem que ficar dividindo o Cavaleiro, Porque vai estar os socorrerios, ó... Bombando. Sempre acontece isso também. Cadê de... Nossa, zero fragmentos. Ó, agora veio 3, veio 3. Fazer uma melhoradinha aí. E vocês já deram tiro no Asmita, conseguiram pegar ele com quantos, né? Tem aquele lance aí, se você teve a coragem, né? De dar o All-In aí nesse personagem, embora... Poucos jogadores vão fazer isso aqui, né? Mas vamos ver quem que... Dos corajosos, quanto eu vou fazer. E lógico, tem aquela galera que tem a Gems aí, mais de 1k. Que é uma opção interessante de fazer também, né? Pra fechar o Fox, como já trouxe em análise anteriores aqui no canal. Do Asmita, se não for pra usar ele... Ai, veio... Veio o Virgem errado, cara. Ai, veio o Virgem errado, velho. Poxa. Olha que o seu Virgem errado é o pior, né? Eu acho que o Shijime consegue ser pior do que o Shaka de Virgem. Será? Embora a gente não dê mais Shaka de Virgem, óbvio, né? Mas acho que ele consegue ser pior. Ou mais a apresentação do... Do Shijime é foda, né, velho? Tipo assim, você vê ele se... Nossa, aniquilando aí o Odisseus, né? Até você ver a história original que... Depois do que seus votos regaçam a cara dele. Ó, Caim, ó, na pool, delicinha. Então, beleza. Vamos lá. Próximo, próximo, próximo. Ó, deixa eu anotar aqui, ó. Tópico de um vídeo aqui que eu... Que eu acabei de lembrar agora, só de ver se o Shijima... Que é assim, a gente vai fazendo várias coisas muito... Quando a gente grava, a gente já pensa num outro vídeo, né? Só que aí como o vídeo não vai ter corte, então a gente já faz assim durante... A apresentação mesmo da... Do sorteio das cartas, né? Ó, a gente já tá mais de 200 gemas. A gente não chegou ainda... Aqui. Não chegamos ainda, que eu ia falar... No 60, né? Mas, ô, top. Vou ver se eu consigo farmar a amizade dele aqui pra pegar mais uma cópia. Não sei se vai dar pra fazer isso. Hoje é o primeiro dia, né? Quantas amizades... Acho que dá pra farmar pelo menos 5 ou 6 amizades. Aí vai dar 9, 18, 27, 36, 45... Acho que eu consigo mais uns 45 fragmentos dele, cara. Que delicinha. Que delicinha. Eu espero que venha assim na minha conta principal também, ó. Cara, esse Shibido Asmita é muito top. Esse Shibido Asmita. Curti demais. Então vamos ver agora com quantos tiros... Deu aqui... Ah, deixa eu doar aqui pra minha conta principal. Né? A meus fragmentos. Ó, tô lá. Um dia eu pego aí o meu final. Pronto. A minha conta principal pra já começar a pedir os fragmentos do... É, pros aliados aqui. Infelizmente, só quando... Eu fechar aí uma cópia do Asmita. Aí eu... Começo a fazer aquela doação, né? Com essa aqui. Vamos economizar um livrinho azul da minha cota secundária. Vamos dar uma colada aqui. Quantos que foi. De invocação. Vamos lá. 10. 40. 260. Pra eu conseguir e já ter garantido 2 fragmentos dele, eu vou continuar ainda dando 10 diários até que terá os 300, né? Pra pegar uma restituição mais legal, 5 fragmentos e tal. E se a gente dividir aqui por 5, é como se eu ganhasse 2 gemas, né? E eu ganho 3 gemas, então eu vou gastar 10 gemas pra ganhar 5. Então eu vou gastar 5 gemas diárias pra ganhar ainda mais fragmentos e uma restituição da hora. Então, se eu fazer isso, bora a restituição de 3 e 10. Então, isso aí vai ser a minha tática, né? Da minha cota secundária, ó. Show. Deve estar aqui o Asmita em algum lugar, coitado. Em algum lugar. Ó, o Asmita tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo resgatar esse daqui, ó. Então, vamos só fazer aquela divisão. Que aí o Asmita já vai estar na conta. Então, galera, é isso. Esse aí, então, deu boa no Asmita. Pegar aí com 260. Pra quem tá acostumado a pegar aqui com 400, 400, 500, né? Normalmente tem 500 gemas aqui. Pô, essa conta aqui tá muito feliz. Ainda mais que já tinha um tempinho aí que eu acho que eu não tava pegando sempre assim, antes das 500 gemas. Então, agradeço muito aí. Então, quem participou do vídeo, comenta aí o que você tá achando das mitas. Se você já enfrentou ele nos Duas Galácticas. Como que foi aí a luta. Ele incomodou você na build que você tava utilizando ou não. Gostaria de saber agora feedbacks de PVP. Se você contou ele ou não. E se você quiser ver a live minha, né? De Duas Galácticas. Se eu lembrar, vou deixar meu comentário fixado. Deixa quem ainda não é inscrito. Escreve lá pra dar aquela moralzinha pra gente. E a gente se vê então no próximo vídeo, que em breve vai ter mais as mitas aí no canal. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.